Salve, salve, salve galera do canal Seve o Jogo, cara, não é canal do produtor aqui não. Galera, estou aqui hoje com um inscrito, salve o vídeo dele lá no meu canal, ó, o moleque joga igual o Neymar, mira as fotos aí pro pessoal aqui, ó, Neymar joga, ó, eu ouvi o cara jogando aqui, cinco chutes que ele deu, futebol é igualzinho do Neymar, cara, sinceramente, leva o cara. E o moleque que você quer? Desafiar o Bolívio. Desafiar o Bolívio, por que você quer desafiar o Bolívio? O pessoal quer saber, cara. Não, pode falar na cara, ele vai falar na sua cara, ele vai falar na sua cara o que ele sente, Então fala pras câmeras aqui, ó, o pessoal quer saber, por quê? Porque ele fica fazendo graça aqui. Ele é chato, ignorante, é um babaca, pode falar isso aí, fala o que eu mandei você falar. É isso mesmo. Mas o pessoal quer ouvir. Ele é chato. Fala então na minha cara. Fala na cara dele, xinga aí na cara dele. Qual desafio que você escolhe aí, ó, é três desafios aqui, irmão. Travessão. Travessão? E você, Bolívia? Ó, dois toques. Dois toques? Dois toques? Dois toques. E? Ah, não, aí é um contra um, né? Um contra um. Você sabe as regras aqui, né, irmão? Ó, vai ter quatro chances, ó, na travessão, quatro chances nos dois toques e três chances alternadas no contra um. Se ficar empatado é penites. É isso aí, mano. Já, só atrasar. Travessão. Fica lá atrás pra pegar a bola. Fé, acalma, hein. O cara é um bosta, vai tremer. Vai ser quatro oportunidades ou cinco? Quatro oportunidades. Cara tremeu. Vamos lá, inscritos, eu estou torcendo por você. Pode ir. Bati, hein? Primeira oportunidade do inscrito bateu. Oh! Vai gozar a primeira, Maicon. Caramba! Chupa, Bolívia! Chupa! Vamos ver, hein? Vai, vai, vai. Segunda oportunidade dele. Partiu, bateu. Um! Rapaz! Rapaz! Caraca! Vai, partiu. Terceira oportunidade. Meu Deus, cara! Não tá acertando, é muita cagada ele não tá acertando, cara. Porque tá passando, tá passando muito perto. Partiu! Ó, foi a que foi mais longe essa. Não, 1x0. 1x0, cara. 1x0. Não, não, não. É, toma lá, vem ele, não. Ó, 1x0. Olha o sorriso dele. Olha lá, eu ganho a Copa do Mundo. Vamos ver, não, não. Vamos ver se você ganha do inscrita, hein. Vamos ver se você ganha do inscrita, hein. Não, o cara já demonstrou que ele é foda no travessão, filho. Quero ver se você ganha do cara, hein. Você não é o bonzão? Vamos ver, ué. Vai, manda teu futebol aí. Não acertar nenhuma, fica pressionado, hein. Se não acertar nenhuma, vai ficar feio pra você, hein. Vamos ver, hein. Partiu, Bolívia. É, foi, foi, foi péssima essa. É, acertou. Chupa aí, ó. Acertou. É. É o som 1x1, cara. 1x1, cara. 1x1. Agora é dois toques. Não, não, você começa. É a regra, cara. Ou é intercalado. Vai, vamos ver agora, hein. Bolívia para a primeira oportunidade dos dois toques. É dois toques. Vai, então. Vai. Primeira oportunidade, é, não. Primeira oportunidade dele, a versão. Busca lá, pega lá, pega lá, pega lá. Segunda oportunidade de Bolívia, hein. É! Ali é de a Belves no gol, meu filho. Essa aqui é um pouco mais... Bolívia, a terceira... É. Vamos lá. Partiu em Bolívia, a terceira oportunidade dele. Dominou, bateu! É, não teve como essa. Bolívia, vai para a sua última oportunidade do desafio dos dois toques. Essa não teve como. Bolívia, vai para a sua última oportunidade do desafio dos dois toques. Ah, vai para a sua última oportunidade do desafio. É... Não, mas o certo mesmo é pegar na mão, né? Você tava dominando ainda Não é nem o certo O certo é pelo menos pegar na mão Tá bom? É Ele escolheu a travessão porque não teria goleiro E ele foi na cagada e deu acerto na cagada Vamos lá, agora a primeira oportunidade dele, hein? Primeira oportunidade do inscrito Dominou, bateu É, tá chutando meio fraco Acho que pode chutar mais forte Dá pra ver que a travessão é pura cagada Entendeu? Olha lá, puta que pariu Olha, é fraco demais, cara Muito fraco, não tem treino de força física Pelo amor de Deus Olha lá, ó Cara, mas se bem que o cara não errou nenhum chute, né, cara? O cara não errou nenhum chute Não veio com essa desculpinha de ficar Tá ruim a bola, tá ruim O produtor tá jogando tudo do mesmo jeito pra ele Só você que reclama, cara Só você que reclama, cara Agora é um contra um Agora é um contra um Não, agora eu quero ver, ué Cê num um contra um contra o rapaz, véi Quero ver cê num um contra um contra o rapaz, véi Quero ver, cê não é o bonzão? Vamos ver cê num um contra um contra o rapaz, véi Vai calcular que ele joga ou só? Não, é, vai alternar Agora é um contra um, meu Partiu, hein Um contra um Lá foi, hein Olha só Bolívia tentou roubar ali Foi muito fácil roubar dele Foi muito fácil roubar a bola Vamos ver, ele é um bosta, cara Não vou perder pra ele, não Acabou de chegar Eu acho que esse jovem é tudo que tá sendo Partiu Bolívia Ô, louco Foi muito fácil Levanta, pô Levanta Não deixa, não deixa ele mexer com o seu psicológico Ele tá tentando mexer no seu psicológico, cara Ele é um bosta Respeita a história do cara Respeita a história do cara É assim que cê vai tratar os inscritos? É assim que cê vai tratar os inscritos? Por isso que eu falo que os inscritos tá tudo lixo E é lixo mesmo, hein Vai, cê é melhor que ele, cara Vamos ver Vai, vai, vai Mostra o seu futebol Vamos ver, hein Ó, o cara tem habilidade, hein Vamos lá, hein Vai pôr a porta Isso, vai Ó Tem a tua caneta E aí já era Agora é o Bolívia Ô, Bolívia só vai no corpo, cara Tem que pôr Vai no corpo nele também, filho Chega nele Vai, Zé, vai Vai, Jeff Dá um carrinho nele, Jeff Vai, chega firme, fi Ó, mas esse goleiro aí também que cê arrumou Tá de brincar nele Vai, Jeff, mano Isso aí, ó Bate nele também Vamos ver, hein Olha só Essa hora tá dormindo Passa daqui Passa daqui Vai, vai Passa daqui Tá entrando tua mente Cuidado Tá entrando tua mente Ó, vai no corpo nele, fi Vai, né Chega no corpo nele, fi Chega firme mesmo Único forte dele aí tá sendo o corpo, cara Chega no corpo Vai, fi Chega firme Ah, vê lá Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, cara Ô, Maicon Quer desafiar o Bolívia Quer desafiar o ladinho não, fi Você perdeu o feio ainda Feio Só fez o travessão cagada Ó, o importante é participar O importante é futebol, é participação O importante é que você participou É isso aí Cara, eu vou trazer outro inscrito aqui, galera Hoje o Camão não conseguiu vencer o Bolívia Mas você quer desafiar o Bolívia Ó, fica aí agora o Challenge Vença o Bolívia É ridículo Vou trazer, ó Tem que ser, ó Como ele é Ele tem 14 anos Tem que ser sub 15 Acima de 15 anos não pode Fica a sua terceira aí Só aparecer aqui Então, o que eu tô querendo passar? Não, não Só cala a sua boca Respeita a história do cara É, respeita a história do cara, rapaz Respeita a história do cara Deixa eu preparar pra entrar ao ladinho Tá cansado O Galo nem te pegar do ladinho, irmão Tchau, tchau Tchau, tchau